Esse vídeo é pra você que tá cansado de andar a pé ou quer trocar o seu carro ou a sua moto. Vamos falar sobre a mega promoção de aniversário do consórcio Nanook, não é mesmo, Vilma? Claro que sim! O consórcio Nanook tá fazendo 15 anos agora em março, só anda a pé quem quer e as taxas estão imperdíveis. Vilma, eu quero comprar um carro, mas eu preciso de uma parcela menor. Tem jeito? Com certeza! Tem planos até 80 meses. Tem parcelas que cabem no seu orçamento. Vilma, eu confesso que eu sou um pouco apressado. Tem como dar um lance pra pegar logo o meu carro ou a minha moto? Claro que sim! Além dos sorteios todo mês, nós temos também três modalidades de lances pra você tá antecipando a sua moto. O seu carro tem lance fixo, 30%, lance livre e também lance embutido. É muito fácil! Vilma, se eu estou interessado, imagina quem tá assistindo esse vídeo. Fala pra gente como obter mais detalhes. Como as vagas são limitadas e o grupo é único, é melhor você vir logo correndo aqui pro consórcio Nanook ou solicitar uma visita na sua casa ou no seu trabalho. Podem me ligar 33991008131. Consórcio Nacional Nanook, porque sonhar não tem limites! Claro que sim!